TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa! Uma das competições mais tradicionais do Rally Brasileiro chegou ao fim de sua temporada A Copatola realizou a etapa final do Campeonato Nordeste em Fortaleza Que definiu os campeões da temporada nas categorias Graduados, Turismo e Expedition O negócio tá muito organizado aqui, a prova vai ser fantástica O espírito Rally Brasileiro de amizade, de companheirismo, de ajuda Vamos aqui fazer de tudo pra ganhar a etapa dentro de casa, a etapa de Fortaleza A etapa que vai ser bem, vai separar a turma mesmo de quem anda e de quem tá começando Esse é o décimo terceiro ano de realização da Copatola Que reuniu centenas de participantes em suas provas pelo Brasil Foram quatro que reuniram mais de 300 carros As etapas foram realizadas nas cidades de Maceió, Salvador, Natal e Fortaleza E cada uma delas teve um percurso diferenciado, com rama, alagados e areia Percorrendo planícies, montanhas e dunas Além de um show de imagens das cidades nordestinas Que reúnem as melhores condições para provas de Rally no Brasil inteiro Vale a pena conferir um pouco dessas paisagens Na categoria Graduados, a dupla Omar Dantas e o Eliton Rezende de Natal Somou 150 pontos nas quatro etapas e foi a campeã A gente entrou hoje precisando de um terceiro lugar em uma etapa Mas nem por isso a gente chegou e a gente entrou visando ganhar as três etapas A gente não pensou em usar o regulamento ou o resultado A gente entrou para ganhar as três Ficamos duas em segunda e ganhamos a terceira Na turismo, os cearenses Nestor Pinheiro e Leonardo Bezerra Que correm junto há dois anos, ganharam um campeonato com 146 pontos A dificuldade, a prova foi muito forte, foi muito rápida, teve muito balaio A dificuldade realmente fez a diferença Faz um quini velho por cima Todas as provas foram gostosas, foram divertidas Acima de tudo, realmente foram provas muito divertidas Na Expedition, os vencedores foram Victor Martins e Plácido Gonçalves Que superaram dezenas de competidores para levantar o troféu Confiram os vencedores do ano de 2014 E aí E aí TN Motores e Associação TN Motores e Associação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América, tá na boa